Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria? Hoje é a grande final do Big Brother Brasil 14. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser? E para este grande dia sobreviveram Angela e o casal Clara e Vanessa. Nós encontramos o vencedor da primeira edição do reality, Kleber Bambam, que acabou revelando que algumas coisas ali dentro podem sim ser implantadas, como romance de Clara e Vanessa. Quero saber de Kleber Bambam do Big Brother Brasil. Está na reta final, menino? O que você está achando do que está acontecendo? Está acabando ainda, já está acabando. Eu estou achando que muita gente não está falando muito aqui fora. Como assim? Tipo assim, ninguém comenta muito do Big Brother aqui fora. Então você acha que isso foi mais devagar, que foi menos comentado? Mas por que você acha? Eu acho que não teve aquele sal, entendeu? Colocaram as mulheres para se beijar ali, mas a realidade mesmo da convivência ali não aconteceu muito. Mais polêmica das duas se beijando, essa situação que eu não acho tão legal. Porque tem crianças que veem o Big Brother, essa coisa toda. É, eu acho que tem que pensar no lado não só da audiência, tem que pensar no lado da família. Mas rolou ali, foi natural, né? Não sei. Você acha que pode ter sido colocado ali, vocês vão formar um casal, as duas? Não sei, eu não sei. Essa pergunta fica uma incógnita, né? Mas eu acho que é legal, o Big Brother sempre foi o Big Brother. Todo mundo comenta, todo mundo vem e fala comigo. Esse pode ter sido um pouquinho menos comentado, mas é o Big Brother, deixa de ser, né? E antes de ser eliminado no último domingo, Marcelo protagonizou uma das piores brigas da edição, por ter sido acusado de abusar de Ângela enquanto a sister estava débata. O que será que o Bambam acha? Aquela polêmica que ele abusou ou não da menina que estava lá bêbada, você chegou a ver isso aí? Isso daí foi a polêmica. Isso daí dá a audiência. Será que é isso? O que será que o Bambam acha? 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 Aquilo ali ele fez de repente uma brincadeira pra dar uma acordada nela. Pode ser também, a gente não sabe. Pra dar uma acordada, tu joga água na cara da menina que tá bêbada, Bambam? Eu não sei, eu não sei qual o grau que foi, eu não sei qual. Cuidado, cuidado, você não tá bêbada não, né? Corta aí, corta aí. O casal sempre é muito forte ali dentro, né? As duas meninas, você acha que uma das duas pode levar? É, agora a pergunta que você fez foi interessante, esperar pra ver a final, né? Porque eu particularmente agora você me colocou na parede, tinha pensado nisso. Pode ser ela, realmente as meninas também tem o público delas, GLS, essa galera toda. Tem um público grande, é isso. Bom, só resta esperarmos pra saber quem será a grande campeã desta edição. Se puder se escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Tchau, tchau. Tchau, tchau.